Champunete de laranja e cenoura Olá, sejam bem-vindos ao canal Malsimu E se você gostar do vídeo de hoje, não se esqueça de ir ao final do vídeo, deixar o seu like Compartilhar nas redes sociais e se inscrever no nosso canal acionando o sininho Porque assim, todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você fica sabendo Deixe também seu comentário, sua pergunta Que assim que a gente puder, a gente responde Então, e o tema do vídeo de hoje é desse champunete aqui Que foi feito com cenoura laranja Foi feito também com leite de coco Manteiga de cacau Ficou um champunete muito, 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 muito bom Muito nutritivo, super gostoso Super cheiroso, foi feito com óleo essencial de laranja doce Então ele parece mais um docinho Mas ficou muito, muito, muito gostoso Manteiga de cacau Manteiga de cacau Manteiga de cacau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto